Vamos direto para mais uma notícia aqui do canal, Tudim Reality. Zé Love promete ir embora do programa caso a direção permita cuspe nas brigas. Em uma conversa com o Zaque, Fernando e Babi, Zé diz, de coração mesmo, se puder cuspir, eu tô fora, irmão. Fernanda diz, eu também. E Babi diz, eu também. E o Zaque diz, é, mano. Fernanda falou, vai ficar sem elenco. Vai juntar todos nós e tchau. Babi diz, a gente sai. E Zé falou, se você abre uma exceção dessas, e aí você vai conversar com uma pessoa, e ela cuspe na cara, qual a sua reação? E a sua reação que cospe na sua cara? Flor diz, tem que ser muito forte para aguentar. E Zé diz, estou preparado para tudo, mas não estou disposto a tudo. E aí, gente, Zé disse, né? Que se cuspir nele, ele tá fora do programa. E parece que quando ele sair, a galera vai junto com ele, viu? Será mesmo? Que se isso acontecer, Zé, ele desiste? Comenta aqui e até o próximo vídeo. Tudo em reality, te trouxe mais uma notícia. Se você gostou, então vai se inscrevendo, deixando seu like, ativando o sininho para receber todas as notícias e também comentando muito.